O vídeo de como fazer brinquedos em EVA fez muito sucesso com o Papa Bolinhas, então resolvi trazer mais um hashtag 2, tá bom? Que é o sapinho come, come, isso mesmo minha amiga, olha que fofura esse sapinho feito com CD velho que a gente tem em casa e EVA. Muito fácil de fazer, tenho certeza que a garotada vai amar, vamos lá? Olá minha amiga, tudo bem com você? Espero que sim, tá bom? Bom, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando, muito prazer. Agora se você não é inscrito no meu canal minha amiga, se você ama artesanato, como eu amo, é um motivo enorme para você se inscrever agora, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo novo, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você não vai querer perder, tá bom? Então, vamos ao passo a passo. Bom, pra começar vamos precisar de um CD velho, tá bom? Duas cores de EVA, verde claro ou verde escuro e preto, ok? Cola instantânea e tesoura. Bom, pra iniciar, nós vamos riscar o CD no EVA verde, tá bom? Tanto por fora como por dentro, na bolinha de dentro, tá vendo? E vamos recortar. Vai ficar assim, ok? Bom, feito isso, nós vamos colar no CD. Eu usei cola instantânea, tá bom? Que o trabalho fica mais delicado. Bom, colando, agora nós vamos colocar o CD e colar no EVA preto. Colando bem, vamos recortar. Vamos tirar o excesso e vai ficar assim, ok? Muito bem. Essa é a base do nosso brinquedo. Bom, agora nós vamos pegar um EVA preto e fazer uma tira de 5 cm, tá bom? Entre 4 e 5 cm, tá? Eu fiz a minha de 5, tá vendo? E eu colei 2 EVAs, pra ficar mais resistente e mais grossa, porque o meu EVA era muito fino. Se o seu EVA for mais grosso, não precisa essa etapa, tá? Como o meu era fino, eu fiz duas vezes. E um de 1 cm, uma faixinha de 1 cm na cor verde. E eu também colei um EVA no outro, pra ficar mais grossinho, tá bom? Como eu disse, se o seu for grosso, não precisa essa etapa. E vai ficar assim, ó. Ok? Bom, minha amiga, vamos dar uma pausa bem rapidinha aqui no passo a passo. Que eu quero dar um recado pra você aí, que é artesã iniciante. Ou até mesmo uma artesã profissional, já avançada. Que tá com grandíssimo problema de vender esse artesanato. Isso é comum, tá amiga? Quase todas nós temos problemas de vender. Mas, euzinha aqui, Debbie, tem a solução pra você. Eu tenho um mini curso gratuito, com 7 aulas, com a Karine Otto. É um curso maravilhoso, gratuito, minha amiga. Pra você receber, pra você ganhar, é só você assistir o vídeo até o final. Terminar de assistir o passo a passo. Que lá eu vou te explicar como ganhar esse mini curso. É bem fácil, tá bom? Então, eu te espero lá. Continuando aqui. Bom, nós vamos pegar essa tira de 1 cm. E vamos colar na fita preta de 5 cm. Só que, vamos colar deixando meio centímetro. Bem pouquinho. Quase nada de beirinha nesse EVA preto, tá? Meio centímetro. Bem pouquinho mesmo. Depois, vocês vão entender por quê. Então, na hora de colar, deixa uma beiradinha, tá? Uma beiradinha no preto. Olha, tá vendo? Ó, meio centímetro, mais ou menos, tá vendo? Em toda ela. Ok? Não esqueça disso. Que depois vocês vão entender o porquê. Tá certo? Muito bem. Agora, nós vamos pegar o nosso CD, já encapadinho. E vamos colar essa tira em toda a volta dele, tá? Utilizando cola instantânea, tá? Vai ter uma sobra. Aí, você tira o excesso e cola bem juntinho. Ok? Vai ficar assim, ó. Tá? Bem bonitinho. Fácil, fácil. Bom, agora, você vai entender por que aquela beiradinha que eu deixei. Mas, antes, eu vou falar sobre a bolinha. Essa bolinha, eu fiz ela de massa de EVA, tá? E, se você não tiver a massa de EVA, você pode comprar uma bolinha de isopor, aquela bem menorzinha. Essa minha tá bem grandinha. Mas, tem uma bem pequenininha, que você vai lixando ela. E ela vai ficar desse tamanhozinho, tá vendo? Usa uma lixa de unha, lixa ela. E ela vai ficar desse tamanzinho aqui da minha, tá? Mas, tem bolinha bem menor que essa minha, tá bom? E a minha, eu fiz de massa de EVA. Bom, aí, você vai pegar, tá vendo a bolinha? Ela vai ter que encaixar ali naquele buraquinho do meio. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar um EVA rosa e vamos fazer um círculo, tá vendo? Qualquer círculo que você tiver, ó. Tá vendo? Eu usei um papelãozinho que eu tinha aqui, nem sei o que é isso. E marquei o círculo e vamos cortar duas vezes, ó. E eu também cortei, coloquei dois EVAs pra ficar mais altinho. Esses vão ser as bochechinhas do sapinho. Mas, você tem que colar por dentro, tá vendo? Aonde vai ficar a bolinha. Ele vai ser tipo um obstáculo dentro do brinquedo, ok? E vamos precisar de um EVA transparente. Esse EVA, esse EVA não, gente. Esse CD transparente. Nossa, a cabeça tá voando. Esse CD transparente, eu retirei a capa dele, que tem, é um tipo um brilho que tem dos CD, né? É só você tirar. Se você não souber, me deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo ensinado, tá bom? Então, aí vamos passar cola em toda a volta, aonde tá aquela faixinha verde, tá vendo? E colar essa parte do CD transparente. Tá vendo? Aí vai ficar, ó, o brinquedinho já. Deu pra entender? Então, você vai pegar um CD, vai tirar aquela parte prateada que ela tem, ele vai ficar transparente, ok? E também peguei um potinho qualquer aqui em casa, ó. E fiz dois ciclos juntos, um do ladinho do outro, que vai ser o olhinho. E o preto também utilizei o mesmo, que eu usei pro rosa. E as bolinhas pequenininhas, um eu fiz a mão, tá vendo, ó? Desenhei a mão, e o outro eu usei um furador. Tá vendo, ó? Furador de papel. Eu simplesmente furei o EVA e saiu a bolinha pequenininha. Você pode utilizar também um furador. Se você não tiver, também corta na mão, tá amiga? O resultado vai ser o mesmo, ok? Muito bem. Todos eles eu cortei, eu usei duas vezes o EVA, porque tava muito fino. Principalmente o branco, ó. Tá vendo? Eu coloquei dois EVAs. O preto não precisei, porque vai ser colado no branco, né? Então, não vai precisar. E os pequenininhos também. Aí, você vai ajeitar todos os seus olhinhos ali, ó. Na posição certinha. E usar cola instantânea. Tá? Bem fácil essa parte, né? Então, ajeita todo mundo, coloca na sua posição e cola. O meu ficou assim. Agora, é só finalizar. Aonde tem a emenda, tá vendo, ó? Que nós fizemos, você vai colocar o seu olhinho. Aí, é só passar cola instantânea também. E está pronto o nosso sapinho Papa Bolinhas. Não, esse não é Papa Bolinhas, não. É o sapinho Come Come. Muito gracinha, né amiga? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou te esperar lá no próximo vídeo, ok amiga? Deixa um like aqui pra mim. Tchau! Então, o que você achou desse passo a passo? Bem facinho, né? E a dica? Gostou? Se gostou, deixa um like aqui pra mim, amiga. Que ele é muito importante, tá bom? Nunca se esqueça de deixar o like. E também seus comentários. Que eu amo responder todos eles, tá bom? Aí, você está falando assim. Sim, né? Para de blá blá blá. Cadê o meu curso gratuito que você prometeu pra mim? Simples, amiga. É só você clicar aqui no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Que é o link do meu WhatsApp, tá bom? É só você clicar e deixar seu nominho. Não esqueça de deixar seu nominho. Que eu te envio na hora. E também dizer que veio do meu canal, tá? Senão eu não vou enviar. Brincadeira. Então, é só você clicar que eu te envio na hora. Caso demore um pouquinho. Tenha um pouquinho de paciência. Que eu devo estar ocupadinha. Mas assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio na hora, tá bom amiga? Não esqueça do like. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, tá bom? E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau.